Música Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Foi anunciada agora há pouco a liberação de saque das contas inativas do FGTS. O presidente da Caixa Econômica Federal fez o anúncio. A Caixa, a partir de amanhã, abrirá todas as suas agências até a próxima sexta-feira, duas horas de antecedência, para que possamos trazer um melhor atendimento a esses trabalhadores em todo o Brasil. A Caixa também, no próximo sábado, no dia 18, irá abrir as suas agências em 1.891 lugares em todo o Brasil, para que, das 9 da manhã até as 15 horas da tarde, possa atender os trabalhadores que, eventualmente, não puderem ir durante o dia de semana. E olha, o dinheiro das contas inativas do FGTS vai ser liberado a partir de março. Vamos ouvir uma fala do presidente Michel Temer. O interesse é tão grande que acabou de me dizer o presidente Gilberto Occhi, que há 10 minutos atrás abriu-se o site, indicando as datas de saque. E já tem 480 mil entradas em 10 minutos. Portanto, vocês vejam o interesse que existe em torno dessa matéria. E você já sabe o que fazer para sacar aquele dinheiro que está parado em uma das contas inativas do FGTS? A dica dos especialistas é aproveitar para colocar as contas em dia. Cerca de 30 bilhões de reais. Esse é o valor estimado pelo governo federal de saques das contas inativas do FGTS a partir do anúncio do calendário para as retiradas. A medida deve movimentar a economia e ajudar na retomada do crescimento. E, para muita gente, vem em boa hora. Um dinheiro que você não pode fazer nada, entendeu? Que fica preso, entendeu? Aí, vindo agora, é uma hora excelente. Ia pagar as contas, com certeza. Para mim, vai ser uma boa. Vem em boa hora. Vem em boa hora. Podem sacar o dinheiro trabalhadores que têm contas inativas do FGTS, ou seja, de contratos de trabalho finalizados, até 31 de dezembro de 2015. A medida deve beneficiar mais de 10 milhões de brasileiros em todo o país. Brasileiros como o administrador de empresas Mauro, que têm dinheiro acumulado em uma conta inativa do fundo de um emprego anterior. Lá tem um recurso que eu espero poder investir na compra de um imóvel. De alguma forma, tem que se buscar um investimento maior do que a conta do FGTS proporciona. A rentabilidade do FGTS é pequena, frente a outras aplicações, até mesmo a poupança. Pode também se aplicar no mercado de capitais, enfim, porque tem um rendimento maior. Esse consultor diz que para quem tem dinheiro em contas inativas do FGTS, o saque é, sim, a melhor opção. E o trabalhador deve avaliar qual a melhor maneira de usar esse recurso. Pague as dívidas, esse é o primeiro passo. Isso vai liberar o seu orçamento, vai deixar com que você tenha mais dinheiro à sua disposição. Se você não tem nenhuma dívida, aí sim, aí você vai optar entre fazer um investimento ou comprar alguma coisa que você está precisando. Ainda que seja na aplicação mais básica, que seja a caderneta de poupança, ele vai render o dobro do que você está ganhando hoje. Bom, nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri